Rapaziada, chegou a Webcamzinha nova, eu queria agradecer a todo mundo que fortaleceu no canal, lá na live, certo, mano? Muito obrigado a todos que fortaleceram, espero que vocês gostem aí da qualidade nova da Webcam, rapaziada, e bora que bora, família. Mentira, essa não é a Webcam, não é essa aqui, rapaziada. Como que vamos? Agora sim, hein, minha família, agora a live tá de qualidade, bora que bora. Muito obrigado a todos que fortaleceram na meta de doação da Webcam, compramos essa Webcam nova pra melhorar a qualidade da live do canal, e bora que bora, tá, minha família? Deixa eu tirar essa toquita aqui, que nós vamos pra partidinha aqui no projetinho Raelo, tá, mano? Vai sair no canal principal, com um agradecimento aí, mano, a todo mundo que fortaleceu na doação da Webcam, e agora estamos em Full HD, né, mano? Agora estamos trazendo gameplay insana em Full HD, e bora que bora, minha família. Nossa, bem melhor, hein, família, bem melhor, hein, Rafaeliano? Muito obrigado, Liro, muito obrigado a todos que doam sempre. Muito obrigado a todo mundo que vem na live aí, fortalece, a vocês que assistem no YouTube do Conrado Mi também, bora que bora, tá? Partindo a ranqueada de Urgot, agora os vídeos no canal, rapaziada, do Conrado Mi, vai não ser vídeos assim, rapaziada, que eu vou tirar da live, tá? Mas é a mesma coisa, rapaziada, tá ligando? Só muda que quando eu jogo ranque, eu jogo mais sério, tá? Então coloquem aí nos comentários o que vocês acham, vocês acham que eu deveria trazer mais ranqueadas pra vocês, e bora que bora. Bora que bora, minha família. Não, salve, Marcião. Não, salve, Marcião. Marcião, fortalece nas lives aí, na presença, monstro. Não, bora que bora. Ficou bom, hein, mano, pequenininha. Ficou melhor ainda, pequenininha, né, mano? Sim, então. Caralho, perdi o Wave já. Tô contra o Irelia, moleque, me chuta. Mas dá nada, não. Porra, Irelia. Não esqueça de dar o seu like, rapaziada. Se inscreva no canal. E bora que bora. Conseguimos essa conquista aí, família. Vamos que vamos, sempre tentando melhorar pra trazer mais conteúdo pra vocês. Qualidade de monstro não para. Não tente a existir. Se ela der o passinho pra frente, ela morre. Não, tem como fugir. Ai, que play desgramada que eu faço, velho. Essa play não tem como dar counter, rapaziada. Se ela flechar, ela toma da outra perna. Essa play não tem counter play, tá ligado? Essa jogada. Não tem counter play. Tipo, por isso ele parou. Não existe counter play, tá ligado? Ah, trollei, cara. Tá bom. Se bem que ela gastou tudo, né? Trollei, eu não devia ter parado pra dar auto-ataque. Tá bom. Matei ela, perdi uma big wave. Pode farmar, pode farmar, pode farmar, chacão. Não sei se eu faço TAB. TAB era um ótimo item, cara. Vou fazer corta-cura, padrão. Joga esse Mustang preto na minha garagem. Ah, muito obrigado, família. Todos que fortalecem sempre aí o conteúdo. Com as doações, com a live. Bora que bora. Vamos pra essa gameplayzinha. Deixa eu divulgar a live no Instagram. E vamos que vamos, mano. Ela jogou bem agora, hein, cara. Deu uma que eu atoa pra ela. Eu peguei assist, né? Então, tipo assim, foi 300 de gold por 300 mais assist. Então, eu tô com mais ouro que ela. Sem contar o baita XPzinho que ela perdeu. Ah, cara. Mas aí é de cair o cu da bunda, hein, mano. Pô, mano. Aí é muito azar, cara. Ô, meu Deus do céu. Que rotação é essa, Kazigs? Que rotação estranha, cara. Cara, que isso, mano. Isso aqui é diamante. Esse cara joga tudo estranho, cara. Olha a rotação que o Kazigs fez, bicho. Mano, o que esse cara tá no top, mano? O Chaco não fez esses bagulhos já? Vou jogar na torre agora. Puxa vida, cara. Eu ia matar ele de novo, bicho. Tá bom. Eu botei uma venda em Lulu. Se tiver late game, é bom, hein, mano. Cara, que rotação pífia, mano. Boa. Rotação pífia desse Chaco, hein, mano. Chaco não, dessa... Dessa Kazigs, cara. Boa. Ela morre, tá, família? Fácil, tipo assim. Easy, busy, busy, velho. Mas agora que eu tô recuado. E ela perdeu um monte de SP nessa play agora. Droga. Roma, benção, uma lembrou. Tanto faz e... Pior que eu não posso fazer jogada aqui. Aquele cara pode aparecer aqui de novo. Aquela barata nojenta, velho. Boa, 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 boa. Para onde fugirão, quando toda cidade estiver em chão mais? Boa! Nossa, ela está mal, hein? Uma jogada errada, ela morre, velho. Um passe em falso. Que cura porca desse boneco, velho. Olha! Boa! Ela morre porque ela deu over, rapaziada. Entregado? Ela não pode fazer isso, ela tem que me respeitar. Ah, o gank. Vou ganhar tempo. Nossa, Jaco, faz o drag, pelo amor de Deus, seu prata. Diamante, bicho. Faz o drag instantâneo, cara. É instantâneo o drag, bicho. Red outro dia, mano. Red semana que vem, cara. É drag instantâneo quando o cara fica 10 minutos no top, bicho. Nossa, que vontade que tá, mano, quando eu vejo isso. Isso aqui, rapaziada, é a podridão do servidor, tá ligado? É muita coisa de prata, velho. Cara, era só fazer drag, seu animal. Animal. Não, esse cara tem que tomar um blame. Calma aí, rapaziada. Ah, não. Esse cara merece. Vou até respeitar ele aqui, com todo respeito. Com todo respeito. Animal. Era só ir drag, tá? Mas ok. D4 não sabe jogar. Rapaziada, que é isso, pô? Aí um cara desse é esculambado, pô. Faz, filho. Level 6, era só fazer o drag, pô. Aí perde o jogo e tá chorando depois, tá? Eu solei a Irelia, segurei o Kha'Zix 10 minutos no top e o animal não fez drag, cara. Cara, aqui era o pífio, mano. Prefiro de estar jogando no prata. No prata, o cara faz drag, rapaziada. Aqui não faz, não. E eu vou tomar outro gank ainda. Aí, será que ele faz drag? Aí sim, não faz, porque ele não tem vida. Esse burro. Máximo respeito a ele, rapaziada. Cara, ainda bem que eu sou um brabo de Urgot, tá? Eu conheço tudo do meu boneco. Graças a Deus, velho. Esquerele me rolou, hein? De novo, cara. De novo, cara. Mano, de novo. Vou pingar pra esse desgraçado fazer o básico. Faça o drag. Drag, meu Deus, que cara burro, cara. Eu vou quitar, mano, na moral. Faça o drag ser em fé. Cara, é só fazer o drag. Meu Deus, que agonia! Meu Deus, rapaziada. Mano, não dá, mano, pra subir de elo com esses caras no time, mano. Mano, é só ele fazer o drag, família. Faça o dragão. Dragão. Gun. Ô. Meu Deus. Caralho, rapaziada. Caralho, ai, que sufocante. Caralho, que vontade que tá, mano. Não dá, não posso, cara. Tem que jogar pra ganhar. Não, não vem top, não, cara. Cara, e parece bronze, velho. Isso aqui é diamante, rapaziada. Diamante. Cara, que torturante, velho. O Kha'Zix vai fazer drag nesse jogo ainda, mano. Quer apostar, velho? Meu Deus, vou tomar outro gank. Se não fizer o drag, eu quito. Cara, era pra... Sabe quem era pra tá contestando? O Chaco. Porque o drag já era pra ter sido feito faz 10 minutos. Só que agora não dá pra contestar o oralto. Porque o Chaco tá no drag e já era pra tá morto. Não é bem que eu sou brabo. Não é bem que eu tenho o Tab Ninja, cara. Fazer eu tancar muito esse item. Boa, jogaram muito no bot. Pior que eu não posso arriscar nenhuma jogada agora. Porque se eu morrer, o cara pode soltar o oralto e levar a torre. E eu não posso perder a torre pra ele não. Muito ouro. Ele é muito forte, rapaziada. Pra levar a torre, entendo. Tá bom. Não posso avançar, não. Senão o Kha'Zix me mata. Se ele me matar, ele vai levar a torre. E o Chaco não vai cobrar em nada. Porque o Chaco é totalmente Diff. Bora. Olha a torre que estão na live, tá? Já caiu a barricada. Sumi. Não posso tomar gank, cara. Não posso tomar gank. Não posso tomar gank. Ai, ai, ai. Um, dois, três, quatro, cinco. Boa. Tirei essa porcaria. Tem 3. Não posso tomar gank, Marcelo. Não posso tomar gank. Tomar gank eu vou perder o jogo. À toa. Ai, caralho. Tá vendo? Tá vendo, rapaziada? Boa noite, irmão. Já coloco sua música Max Fonds. Aqui eu não posso colocar agora porque eu tô gravando, tá? Pro Conrado Mito. Bora pro canal. Tiltando em Full HD. Pelo menos isso, né? Venha, jungler. Venha, jungler. Venha, jungler. Venha, venha, venha. Alguém, mano. Pior que eu vou... Esse título da live. Que isso? Oi? Esse título da live aí. Nossa, cara. Não consegui matar, velho. Mas tá low. Se eu puxo, eu mato ele e a Irelia. Só matar, Chacão. Eu zoquei muito cedo, eu acho. Nossa, caralho. Deu dano. Nossa, o palhaço deu dano. Vai morrer. Não morre nunca. Chaco God, eu te amo. Boa. Eu vou jogar esses dias eu vou estar mais estressado porque eu tô treinando na academia, mora assim, sabe? Eu tô, sabe, com o bagulho lá em cima, sabe? Os hormônios. Entendeu? Então eu vou estar mais explosivo. Eu tô triste, rapaz. Eu tô triste. O timão perdeu hoje. Mas muita felicidade. Tamo com a Ibicando. Olha o fogo dele. Joga esse Mustang preto na minha garagem. Boa, tá bom. Tamo bem. Fui ousado querer solar o Kazin na frente da Irelia, hein, mano? Pelo menos eu segurei bastante barricada, vai, mano. Chaco pegou da Steel. Vou jogar avançado porque eu quero forçar a gank, tá ligado? Tem um outro hormonado me seguindo aqui. Schumbert, outro hormonado. O Chaco joga muito. Nunca critiquem esse Chaco. Moro, você para de falar mal do Chaco, hein, mano? Não vou te banir. Eu amo você, Chaco. Chaco. Vou jogar o Chaco. Boa, nunca critiquei o Chaco. Lembrando, se você gosta do conteúdo Irelia e TP, eu vou puxar o top. A Avene microu bem, hein, mano? Irelia tá mal, Irelia tá mal, Irelia tá mal. Nossa, ela morreu. Worf. Nossa, que maravilha, cara. Que dia feliz, mano. Obrigado pela torcida. Bem-vinda lá, mano. Isso aqui, rapaz, é pra dar mais dano, tá? Tentar e drag. Fechei um bom item, agora vou fazer um cutelo. Já tenho o corte da cura, tô bem no jogo. Boa. Levar a torre do Midi, tamo bem. Bora que bora. Pedi minha mãe trazer um pouquinho de água na humildade. Humildade monstra, porque eu tô morrendo de sede, meu parceiro. Já tá na pegada. Vou dar uma puxadinha, né? Levo essa torre e depois eu vou pro top. Foda-se. Uma última na torre, eu troco. Aceito essa troca. Atualmente, eu tô quanto? Será no top Urgot? Sabe como? Lira, você consegue ver pra mim qual o top que eu tô de Urgot? Qual o meu nível de Urgot? Quem eu sou? Eu sou top quantos Urgot no mundo? Boa noite, Leo. Seja bem-vindo, mano. Solta os prime pra nós. Aquela humildade, a live começa 11 horas, tá, rapaziada? Só pra saber. Twitch pra TV lá. Corrado mito. Que vem nem ruim. Nossa, que vem nem ruim, velho. Ela só matou porque a Lu faz tudo, velho. Ela só matou o cara porque a Lu é um moleque que faz 1v9 com aquela ult ali, cara. Meu Deus do céu. Sabe o Nego Negra de Web? Vamos ver como sabe, irmão. Boa. A Erelha tá bot fazendo graça? Vai tomar invader. Peguei um objetivo. Tô com quantos de Farming? 119. Tem que melhorar. T2 no mid é ótimo, hein? Tem um cara morto e outros perdidos na rotação. Só pra fazer jogada. Pode criar a jogada à vontade. Tem um cara menos. Esse cara não tem útil que eu sei. Ela sabe da minha play. Nossa, como que eu disse que esse cara voltou a assustar a Erelha e vazei? Assustou a Erelha e vazei. Tomei bomba. Slow. Saí e joguei bem. Boa. Uma torre e uma kill. Não era pra esse cara ter útil não, hein? Onde que veio isso? Acho que é... Ó, p.gg. Chamei o p.gg. Você sabe, Maricel? Onde é que veio? O Maricel tá mutado. Onde que veio, rapaziada? O top... Se eu sou top 1 campeão, top 2, top 3? Eu lembro que eu cheguei, rapaziada, a pegar top 5 Ioric do mundo inteiro. Quando eu tava no diamante 1. Diamante 2, eu acho. Mas o Urgot, acho que o máximo que eu peguei foi top 30. Top 30 Brasil. Urgot. Porta Rose, Royce. Tocada no predict. Colou bem, matou 1. Eu vou roubar a farm, tá, rapaziada, do jungler? Porque eu vou carregar o jogo. Tá? Então, né? Tem que fazer isso aqui pra gente carregar. Infelizmente. O Chaco farma a jungle do adversário. Ai, corre, tá roubando a farm do Chaco. Eu sou brabo, mano. Relaxa. Ele tá nem ligando. Ele vai roubar a jungle do adversário mesmo. Malguém é assim, rapaziada. É a mentalidade de protagonismo, mano. Protagonismo no game, cara. E toca em mim que é gol. Entendeu? Você não vê o Romário tocando a bola na hora de chutar, não. Na hora do ataque, não. Ele chuta pro gol. Boa. Sapo desgraçado, mano. Esse cara tá puto, hein. O Kazix não pega a farm mais, não. A jungle é minha. Ela pega tudo que vê pela frente, rapaziada. É o Papa Farming. O Urgotão. Bardo usa a ult que eu ouvi. Tem... Um, dois... Três caras bot. Vou dar pra bater na torre. Nove segundos, Shaya sem ult, provavelmente. Kazix, 10 segundos, 10 segundos sem flash, só de ignite. Tá mal esse cara. Tá mal esse cara. Tá mal esse cara. Deu um pouco de over, mas foi por uma torre, então vale a pena. Over por torre, tá? Tchamate pra melhorar a habilidade do farm. Vende esse aqui. Trabalha esse próximo item. Tamo bem. Porsche Rose, Royce. Que é pra ela poder mamar em paz. Drag, meu time tá pressionando. Boa, 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 boa. Boa família. Centinário de controle. Pode ter barão. Tem que pingar barão, pingar barão, pingar barão, pingar barão, pingar barão. Ainda bem que eu amassei o top, hein, cara. Mesmo 2v1. Tamo com mais morte, mas tamo bem mais forte no jogo que os caras, tá ligado? Porque a gente tem muito neutro, dois neutro, acho. Nerele no idiota ali. Tcham, tcham. Acho que é hora de bot, mas sem TP, então não vale a pena não. O game é top mesmo. Deixa outra pessoa bot. Eu sou mais importante no Dark que os outros caras. Barão, quer dizer. Covil, eu sou muito forte. Levamos mais uma torre. Levamos duas torres do top. Nossa, mesmo... Nós que tomaram alto, nós que levou o Forte Brick, né? Worth, velho. O Forte Brick vai lutar mid errado. Isso aí dá pra farmar. Tô sentindo muita falta do Cutela, hein, mano. Devia ter feito. Tô sentindo falta de Codal Reduction. Não tô tendo E na hora que é pra UT. Guardar aqui. Nossa, como cura Tristan, hein? Fiz um V4 só. Só um V4 e ainda matei um, tá? Fiz um V4, botei dois pra correr e quase matei dois. Matei um, quase matei dois e botei o resto pra correr. Um V4, a play foi. Se tivesse um V2, eu matava. Um V3, eu matava. Agora um V5 não dá não, né? Foi literalmente um V5 a jogada. Ainda matei um. No easy. Worth. Se tivesse Flash, eu fazia mais jogada. O time podia ter feito alguma coisa, mas não fizeram nada no mapa, pô. Boa, time. Faz barão. Sem Tristan não dá, né, mano? É meme. É três campeões AP, pô. Faz alguma coisa no mapa aí, rapaziada. Ah, a Vayne tá batendo bot. Tá ruim, não. Cobra mapa, pô. Sei lá. Será que eu dar gold naquela torre pra eu levar um item? Tem três bot, cara. Vamos lá. Você mata a Vayne. Não tem jeito que você luta fazendo, cara. Você não quer barão, pô. Só ir barão, cara. Tranquilo, pô. Não tem que lutar bot, pô. Tá? O meu adecer do time sou eu. Foda-se. Chaco muito bom no que eu critiquei Tô 2 level na Avenida Irelia Tô muito forte 3 level na Avenida Irelia Isso aqui é diamante, rapaziada Se não me engano, tá Tô na main É diamante, que é a lo que tá ali? Diamante 4, 40 BDLs Ah, cara Deus me livre, que inferno, mano Muita gente em mim toda vez, cara Eu odeio isso, cara Não posso nem explitar, cara Tô troll Erro meu, erro meu, erro meu Erro meu, tá Eu não devia estar aqui Erro meu, erro meu Eu tô abaixando demais, né, cara Porra, erro total meu Pode culpar eu, hein Pode me criticar, pode me humilhar, velho Conrado burro Acontece Caralho, tem que parar de ser burro Cara, dei over, tinha muito ouro, cara Por que tem que fazer over mesmo, foda-se Tem que pressionar os caras Leva essa torre aí, pelo menos Uma torre por uma morte, tá bom Essa venda tá fraca, mano Ela nem encosta na torre, cara Ainda bem que eu tô forte Eu sou o carregador Tô 2, levantando a arelia Cutela agora Vai perder bar, não vai perder bar A venda, você não mata nem Você não mata nem essa tristana Se ela tivesse cega e desdentada, mano Vamos, seus desdentados Tem que pingar, rapaz Pra subir de elo tem que jogar assim, tá Na pegada, irmão Não era de jogar passivinho, mano Na pegada, mano No ping, mano Na pancada Ligou a abicã? Muito obrigado, mano Valeu pelo fortalecer Ia ligar pra você agora Você está bem? Zero a dez Aqui, a abicã aqui, ó A abicã é essa aqui, ó Tem que aproveitar as oportunidades Da abicã O que você achou da abicã? Tá boa essa aqui? Nove? Por que não dez? Te amo, Lulu Entendeu? Tô meio mal ainda Mas tô na paz Tô bom gripado Boa Achei fácil Rapaziada Então esse foi o vídeo Se você gostou Não esqueça Deixe seu like Se inscreva no canal Muito obrigado A sua presença Muito obrigado A todos for fortalecendo Na webcamzinha, tá Até o próximo vídeo, família Tchau